Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje estamos aqui para fazer o unboxing do Sheriff of Nottingham. Portanto, este é um jogo da Arkane Wonders e da Culminia or Not. Para 3 a 5 jogadores, com uma duração média de 60 minutos. Para idades superiores aos 14 anos. E essencialmente pela mecânica de bluff que está aqui inserida. Mas nada melhor do que tirarmos a película e vermos então o que temos aqui dentro da caixa. Vamos lá, vou começar. Vou tirar. Ok, vamos abrir a caixa e ver então o que temos aqui dentro. Então, começamos com as regras. Portanto, este é um manual bastante grande. Um bocadinho com a explicação da história e de cada uma das cartas e o que é possível de ser feito. Portanto, este é um manual com cerca de 16 páginas. Portanto, é extenso. Temos depois, vou começar aqui por tirar, as moedas. Portanto, as moedas de 20, as moedas de 50 e a prancha do jogador vermelho. Temos também agora a prancha do jogador verde, mais moedas de 5. O jogador rosa-roxo com moedas de 20, 1 e 5. Temos a prancha do jogador azul, com mais moedas e o xerife. Portanto, de forma a identificar aqui qual é o jogador ativo. Temos depois... Vamos ver. Já houve aqui duas moedinhas que caíram. Portanto, elas estão aqui. Temos a prancha do jogador amarelo, mais algumas moedas. Temos aqui os vários encaixes, que são lindíssimos. Portanto, para as cartas, para a colocação das moedas, e tem inclusivamente aqui o espaço para moedas de 1, 5, 20 e 50. E os sacos. Portanto, as duas moedas que faltavam. E os 5 sacos, onde os jogadores irão fazer a sua negociação. E tentar aqui passar mercadoria e fazer algum contrabando. Portanto, temos um acabamento fantástico. O dos sacos. Portanto, o saco amarelo, o roxo, o azul, o verde e o vermelho. Portanto, as 5 cores que estão aqui em jogo. Temos... 4 decks de cartas. Portanto, elas são todas bastante parecidas. Onde temos as cartas verdes de mercadoria e as cartas vermelhas que indicam aqui o contrabando. Vamos só tentar aqui abrir uma delas. Portanto, estas aberturas fáceis já encontramos aqui. Portanto, retirar aqui esta película de cima, só para podermos ter aqui uma ideia do que é que temos em termos de carta. Portanto, a mercadoria, portanto, neste caso temos aqui o queijo. Portanto, é a mercadoria verde. Temos galinhas. Temos depois... Vão aparecer cartas vermelhas, portanto... O contrabando, neste caso com a pimenta. E acabamos por ter aqui uma grande diversidade de cartas, criatividades e produtos que vão sendo exploradas nesta mecânica de Bluff. E pronto. Essencialmente foi este aqui o unboxing deste Sheriff of Nottingham. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Até à próxima.